Aqui no Acácio de Figueiredo, na casa de Daniele, a gente já esteve aqui em outro momento e a gente retorna aqui porque a situação, praticamente nada mudou. Daniele é mãe de três filhos, mora nessa casa de Taipa, que já é dividida com a mãe, né isso Daniele? E a situação de vocês continua muito difícil? Continua muito difícil, principalmente quando chove, né, o bueiro estoura, eu estou com os pés cheio de frieira, né, porque a água podre desce com barata, com cocô. Aí esse menino, né, principalmente por eles, né, aqui, já tentei invadir uma casa, não consegui porque eu não tenho aonde morar, não tenho renda fixa. O que eu recebo do Bolsa Família é 355, já fui já no Bolsa, disseram que eu ficasse ligando para a Caixa, para o 111, para resolver, né, então eu vim aqui mais uma vez pedir a ajuda de vocês, né, principalmente com o medicamento dele, né, que ele já foi afastado três vezes da escola e está sendo muito difícil para mim conseguir a medicação dele, porque eu vendi quatro robôs e a gente trouxe essa semana só de R$ 60,00. Você trabalha com, é, catando material reciclado? Isso. Você e seu esposo? Não, eu e meu pai. Você e seu pai? É. E aí a renda não dá? Não. Para dar conta de tudo isso, comprar medicação, tem que ser, você tem que pegar medicação na Secretaria de Saúde? Na Secretaria de Saúde já fui, mandaram eu aguardar, a gente compra, né, o respiridona dele é quase R$ 50,00, né, o topiramato desse daqui do maior é quase R$ 120,00, uma caixa, né, e com a reciclagem, com R$ 355,00 que eu recebo, não dá. O que é que você tem hoje no seu armário da cozinha? Eu não tenho nada, porque nem armário eu tenho, porque por conta da chuva a água da força destruiu, tive que jogar, né, só tem um fogão, só um fogão, porque eu tive que vender meu bujão. Aqui é o seu fogão, deixa eu passar para o lado de cá. Tive que vender meu bujão para comprar o remédio dele. Então tem o fogão, mas não tem bujão? Não, eu vendi. Você cozinha como? Eu cozinho na lenha ou no carvão, lá fora. Lá fora, faz fogo de lenha? É, faz fogo de lenha ou carvão quando não tem madeira. Muito bem, aqui onde é que você guarda seus alimentos? Eu guardo dentro do fogão. Dentro do fogão? É, mas... O que é que tem hoje aqui? Hoje não tem nada. A gente pode mostrar? Deixa eu só vir para cá para a gente mostrar. Ó, aqui só tem a tampa de uma panela. Não é isso, Daniele? Tem aqui a tampa de uma panela e... Não comeu hoje ainda, vocês não comeram hoje ainda? Comeu, comeu um pouquinho lá na minha mãe. Feijão com farinha e um pedacinho de mistura que ela achou no lixo. Situação bem difícil. Além da medicação, a gente vê aqui que tem um pouco da medicação, mas isso aqui não é suficiente para fazer o tratamento, o acompanhamento que ele precisa. Não, apesar do topiramato estar vencido já, ele já venceu, ainda tem um pouquinho de depaquene e o respirador não acabou. Faz quanto tempo que ele está sem tomar a medicação? O mais novo está, vai fazer quase dois meses, já que ele não tomou mais o respiridão, né? Está muito agressivo. Estou sendo chamada direto na escola. Qual é o seu desejo? O que é que você pede às pessoas que estão assistindo você nesse momento? Eu peço que me ajudem, né? Que nem que seja com o remédio dele, um quilo de feijão, um quilo de arroz, tudo o que vem serve. Eu estou agradecendo. São três crianças? São três crianças, todos três em especial. Infelizmente. Como é que as pessoas podem fazer para te ajudar? A ajuda que você quer em relação a um local digno para morar, medicação e alimento? Isso. Quem puder me ajudar para conseguir alugar uma casinha para me sair com eles daqui, porque aqui também é muita poeira. O mais novo foi prematuro. Quem puder me ajudar com comida, com remédio, eu estou aceitando, estou agradecendo. Como é que as pessoas fazem para te localizar? Me procura aqui na rua Bajara, no 82, aqui próximo ao canal do Acácio Figueiredo, Bar da Cidade, ou se quiser me ajudar com o Pix, qualquer valor, será bem-vindo. O meu Pix é 839-87-614461. No nome de Daniela? É, Daniela Nunes da Silva. Muito bem. Então, essa situação aqui da Daniela, a gente já mostrou como é que vive essa mãe de família, são três crianças, elas todas têm problemas de saúde, como a Daniela mesmo falou, a medicação da criança do meio está em falta, já faz dois meses que o menino está sem tomar medicação, na escola tendo problema por conta da agressividade do menino que tem autismo, então ela vive uma situação muito delicada. O valor que recebe do Bolsa Família também não dá para dar conta de tantas necessidades, né, Daniela? Então, você pede ao pessoal de Campina Grande que lhe ajude. Eu peço que me ajude, que Deus possa tocar no coração de qualquer um aí, e me ajude, eu e meus filhos, para a gente poder sair daqui. E aí